Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, o vídeo agora é sobre a revista Eudora, o nosso guia, o guia do cliente, referente ao ciclo 2 de 2019. E a única coisa que eu mostro sempre é do Eudora mais, apenas as datas de que inicia e termina cada ciclo. Então, vou dar uma pausa aqui para que vocês possam printar e ver quais as datas correspondentes às suas regiões. Beleza? Então, vamos lá ao guia Eudora. Vamos ter lançamentos de novas cores de batons da linha Soul. Todos nos tons nude. Vamos ter nude básico, nude essencial, nude queridinho, nude predileto e nude incrível. A cada três unidades, sairá por R$ 15,99 cada batom. Aqui, apenas esses dois do Color Matte, lápis, que vai ficar no catálogo. O nude camarim e o nude todo dia. E aqui, o nude chique, a última vez no catálogo. Aqui, regular, que já está promocionado no ciclo atual, né, no ciclo 1. Aqui, ela veio com preço regular. Aqui, nós temos o Soul Lápis para óleo Supercor, nude arraso, por R$ 19,99. O delineador líquido, estará por R$ 19,99. E o lápis para óleos Supercor, preto, por R$ 19,99. Aqui, promocionado, tem o Jet Fresh, brilho labial, por R$ 19,99. Qualquer dúvida nas imagens, só deixar nos comentários, que conforme eu for podendo, eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês. Aqui, nós vamos ter o gel para preenchimento de sobrancelha, por R$ 39,99. E o curvador de cílios, por R$ 27,99. Aqui, temos o Divine Demaquilante, por R$ 34,99. Esse Demaquilante aqui é o de banho, viu? É o micelar de banho. Aqui, ela voltou na promoção, né? A Skin Perfection, por R$ 54,99. Esta base é muito boa. Excelente cobertura. Aqui, nós temos o Bronze Esplendor, dois em um, por R$ 49,99. E o Bronze Esplendor, pó compacto, por R$ 49,99. E aqui, também, uma Necessaire de make, dois em um, por R$ 41,99. Aqui, a chamada é para o esmalte azul mistério, última vez no guia. Aqui, nós temos um como promocionado, onde leva a solução micelar e o serum concentrado por R$ 124,99. E levando só o serum por R$ 99,99. Aqui, nós temos o Spray Repelente para Corpo, R$ 32,99. Aqui, na linha Ciage, nós temos o creme para pentear, por R$ 19,99, que é o Prolonga Oliso. A máscara de tratamento, por R$ 39,99. E temos aqui, também, o combo do shampoo e do condicionador, por R$ 39,99. Linha solar, também promocionada. O DD Cream, por R$ 34,99. A máscara, por R$ 39,99. E aqui, o combo do shampoo e condicionador, por R$ 39,99. Revela os cachos, também, alguns itens promocionados. O tratamento de colágeno, por R$ 35,99. O óleo multifuncional, por R$ 25,99. O combo do shampoo e condicionador, R$ 39,99. E o Day After, por R$ 28,99. Aqui, no realça-cor, nós temos o shampoo desamarelador, por R$ 19,99. O condicionador, por R$ 20,99. E o neutralizador do verde, por R$ 12,99. Opa! É, isso mesmo! R$ 12,99. Até eu espantei agora. Tá bem em conta. Aqui temos mais promoções. O combo do shampoo e condicionador, da linha Pura, o algodão, por R$ 39,99. Levando dois sabonetes em barra, sai por R$ 19,99. E aqui, o combo da loção desodorante hidratante e do spray corporal, por R$ 79,99. E a espuma de banho, por R$ 29,99. Aqui, na linha Cedíssima, nós temos a manteiga hidratante, por R$ 39,99. O sabonete líquido, por R$ 21,99. E o antitranspirante em creme, por R$ 14,99. Aqui a linha Summer, que foi lançamento no ciclo 1. Edição limitada. No Velvet Premium, nós temos o óleo espumante de banho, por R$ 39,99. E no Divine Lace, temos a loção desodorante hidratante, por R$ 39,99. Aqui, na linha Bronze Esplendor, nós temos o desodorante hidratante prolongador pós-sol, por R$ 25,99. Combo Bronze Esplendor com protetor solar e protetor solar facial, por R$ 83,99. E um outro combo de protetor solar e protetor solar facial, fator 50, por R$ 89,99. Aqui o protetor solar corporal é fator 15 e aqui o fator 30. E temos também o Bronze Esplendor, protetor facial, por R$ 55,99. Na linha Aflorá, nós temos promocionado o Aflorá Flor de Hibisco. A loção desodorante hidratante, por R$ 29,99 e o spray corporal, por R$ 39,99. Demais tudo regular. Aqui nós temos o sabonete líquido esfoliante do Flor de Amêndoas, por R$ 20,99. Diva regular. Família Chique também. Lumes regular. E no Aflorá, nós temos o Aflorá tradicional, por R$ 69,90. É um bom preço e uma excelente fragrância. Eudora Kismi regular. Prelude S e Brush regular. Família Aurem, promocionado o Aurem Rubra, por R$ 94,90. Aqui eu dei uma pausa para observar melhor. O Aurem Turquesa e o Aurem Rubra, promocionado por R$ 94,90. Vocês não reparem, porque eu também estou conhecendo a revista junto com vocês. Não tive tempo de estudá-la antes. Mas é bom assim, né? Porque aí vamos conversando. Vamos esclarecendo dúvidas. Vou conhecendo e aprendendo junto com vocês. A linha Arte regular. E aqui nós temos desodorantes promocionados. O Wincreme Cedíssima, por R$ 14,99. O Aerosol Aurem Rubra, por R$ 18,99. E o Aerosol Aflorá, por R$ 20,99. A linha Arte regular. O Aerosol Aflorá, por R$ 9,99. O Aerosol Aflorá, por R$ 9,99. E o Aerosol Aflorá, por R$ 9,99. A Espuma Debarbear, por R$ 30,99. A Delcolone, por R$ 94,90. O Antitranspirante Aerosol, R$ 20,99. E o Pós Barba, R$ 32,99. Aqui, tudo regular. Homem Night, promocionado. Shower Gel, por R$ 23,99. E o Del Corporal, por R$ 69,90. Família Trip, tudo regular, sem novidades. Aqui, nós temos apenas o S-Man. O feminino saiu de linha. E aqui, nós temos o Antitranspirante Aerosol, por R$ 20,99. Bolsa Sacola, preta e dourada, por R$ 84,99. Aqui, nós temos o Necessaire, por R$ 31,99. Necessaire Masculina, por R$ 29,99. A Lancheira, por R$ 69,99. E o Organizador de Bolsa, por R$ 44,99. Aqui, nós temos um Iluminador Grow, por R$ 19,99. O Gritter Ultra Shine, por R$ 29,99. E o Gritter Prata, por R$ 26,99. E aqui, nós temos uma Necessaire Gritter Rosé, por R$ 19,99. Aqui, nós temos um Combo, Máximo Rosé, que vem com um Batom Mate Pink Inspiração, um Shine Rosé, um Gritter Prata e a Máscara Solto Turbo 5.0, por R$ 94,99. Os 4 itens, que é o Combo Brilho Rosé. E aqui, nós temos o Combo Brilho Dourado, que vem com a Máscara Turbo Curvíssima, o Iluminador Glow, o Gritter Dourado e um Batom Efeito Mate Vermelho Agito da Orla, R$ 89,99. Aqui, nós temos o lançamento, Família Eudora Kismi Crescendo. Vai chegar mais dois componentes. E aqui, nós temos o Kismi Gould e o Kismi Rosé. O Kismi Gould estará saindo no preço de lançamento, por R$ 56,99 cada. O Gould terá uma fragrância de Caminho Olfativo Oriental Frutal e o Rosé, o Caminho Olfativo será Floral Frutal. E aqui, a Necessaire Rosé, por R$ 19,99. Aqui, nós temos também um Combo da Família Algodão, levando o Spray Desodorante Colônia e mais a Loção Hidratante. Sai por R$ 79,99. E aqui, na contracapa, a chamada para os lançamentos do ciclo dos Eudoras Kismi. Bem, pessoal, esse foi o Guia Eudora do ciclo 2. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!